Você se lembra, meu amigo, minha amiga, você se lembra de um caso de um instrutor de autoescola que foi atropelado e morreu durante uma briga de trânsito? Você se lembra? Lá no bairro Jardim Guarabara? Foi ano passado. Pois bem, a Polícia Civil concluiu o inquérito. Iago Rocha traz todos os detalhes. O motorista acusado de arrastar um instrutor, Alessandro Gomes de Carvalho, foi indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar. As penas podem chegar em até 30 anos de prisão. Ele vai responder pelo homicídio qualificado por motivo fútil, homicídio doloso qualificado por motivo fútil, com uma pena de 12 a 30 anos de prisão. E ele também vai responder pelo crime de fraude processual no trânsito. Por quê? Porque no curso das investigações nós verificamos que em um determinado momento foram anexadas fotos por parte da defesa do indivíduo e obviamente por ele, né? Tentando ludibriar as autoridades no sentido de apontar determinadas marcas no veículo, né? Marcas compatíveis com soco, com chute e tal. E essas marcas não existiam quando da apreensão inicial do veículo. Ainda de acordo com o delegado, a hipótese de uma discussão entre motorista e vítima antes do atropelamento foi descartada após a análise de câmeras de segurança que flagraram os dois apenas conversando calmamente. O crime foi em abril do ano passado no Jardim Guanabara, região norte da capital. Câmeras de segurança registram o momento em que o instrutor está sobre o capô do veículo tentando impedir a fuga do motorista que bateu no carro da autoescola onde Alessandro trabalhava. A vítima foi arrastada até o momento em que o carro bateu em outro veículo. Alessandro foi arremessado e bateu a cabeça na calçada. O homem morreu cinco dias depois do acidente. O motorista e cozinheiro Denis Macklin disse para a investigação que só tentou fugir do local porque estaria atrasado para chegar ao trabalho. Ele não tem passagem pela polícia, não tinha problema de pontuação na carteira, era um condutor habilitado, não tinha motivo aparente para ele ter tomado essa decisão. Se tivesse que lavrar um boletim de ocorrência ia atrasar mais, mas não justifica essa atitude desmensurada por parte dele. É gente, tá vendo? A vida é assim, basta um minuto para a gente estragar tudo. Para a gente estragar tudo. O cara é trabalhador, não é bandido, mas cometeu um crime. Não tinha passagem, tranquilo. Um acidente de trânsito, uma coisa que poderia ser resolvida ali na conversa, né? A chapa esquentou e ele tomou essa atitude terrível de seguir com o carro, com o instrutor aí em cima, né? O que causou a morte dele, é um homicídio. E a polícia indiciou ele por homicídio doloso, ou quando há a intenção, quando há o dolo. Ou seja, vai responder por homicídio, vai ser levado a júri popular. Né? Se o Ministério Público oferecer a denúncia, que é o mais provável, né? Olha pra você ver, gente. Aí, ele disse pra polícia que quis sair fora, porque tava atrasado pro serviço. Gente, pelo amor de Deus, né? Aconteceu um acidente, a primeira coisa que você faz, liga pra polícia pra fazer o BO. Primeira coisa, né? Que era o que o instrutor de autoescola queria, fazer o boletim de ocorrência. Tem no deve, não teme. Vamos deixar tudo no papel. Segunda coisa, liga pro patrão. Ô, chefe, aconteceu um acidente aqui, chefe. Vou atrasar um pouquinho, não tem jeito. Ele vai ter que entender, ué. São coisas da vida. Quem não tá sujeito a isso aí? Olha só a cena de novo. Vamos ver de novo essa cena, que ela é impressionante. Nossos sentimentos aos familiares da vítima. Esses sim, estão presos, né? Porque esse instrutor, um pai de família, não voltou pra casa e não vai voltar nunca mais. Então, o GG tem que pensar muito, refletir muito. Briga de trânsito é um perigo. É um perigo, porque a gente fica com os nervos à flor da pele. E a polícia civil fez uma investigação técnica. Vocês perceberam que ele também foi indiciado por fraude processual. Porque ele falou que o instrutor tinha dado porrada no carro. E a polícia concluiu que os amassados foram feitos depois, pra tentar forjar essa situação. Olha só. Gente, não dá, né? Não dá. A casa caiu. Lamentável, né? Porque a gente sabe que é um cara que não é bandido, mas fez, tem que pagar. Todos nós estamos sujeitos a errar. E quando a gente erra, a gente tem que pagar, né? Esta é a lei. E fica claro, mais uma vez, os nossos sentimentos aos familiares da vítima. Que esses sim, vão sofrer pro resto da vida, né? Olha, gente. Olha, gente.